Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro Visa Infinity Mastercard Black ainda vale a pena? Com a retirada do Lounge Key Visa Infinity, a Porto ainda é um bom cartão? Pontua bem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, a Porto Seguro anunciou que dia 7 de novembro retiraria do cartão Visa Infinity o acesso ao Lounge Key. Ou seja, o Visa Infinity da Porto, juntamente com o BRB, era os únicos cartões que tinham os três programas de fidelidade em um só cartão. Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Já o Porto Seguro Visa Infinity, a partir de 7 de novembro, retirou o acesso ao Lounge Key do Visa Infinity, mantendo o Lounge Key no Mastercard Black e mantendo o Priority Pass e o Dragon Pass no Visa Infinity, que é esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui na mesa. Só para que você saiba como foi a divulgação, veja na tela do vídeo. Olá João, confira abaixo os benefícios do seu cartão, Priority Pass, aí depois vim logo abaixo, que a partir de 1º de novembro não teria mais acesso ao Lounge Key. Portanto, vamos às regras dessa mudança, veja. A Porto Bank acaba de divulgar o fim do programa Lounge Key para os cartões Visa Infinity de seus clientes. Segundo a Porto Bank, os clientes terão apenas os benefícios aos programas Visa Airport Company e Priority Pass, 10 acessos global. Também manter os acessos ilimitados à sala VIP BRB Co-Work em Congonhas, São Paulo, para o titular, adicionais e um convidado. Ou seja, o cliente Porto Bank, Mastercard Black e Visa Infinity, tem acessos ilimitados em Congonhas, na sala VIP do BRB Co-Work, com aquela sala Latitude, aquela antiga sala chamada Latitude. É Latitude, mas com o nome BRB Co-Work, onde o titular, os adicionais e um convidado entram com acessos ilimitados nessa sala. E com o cartão Priority Pass e Dragon Pass, são 10 acessos globais. Então você compartilha 10 acessos no Dragon Pass ou no Priority Pass. Já o Mastercard Black, 10 acessos ao Lounge Key. Quem tem os dois cartões, tem 20 acessos titular. 10 no Lounge Key, 10 no Priority ou Dragon Pass. Os adicionais, a mesma coisa. Aí está a imagem de como a Porto divulgou essa informação. Agora vamos aos pontos e anuidade do cartão. Veja, anuidade do cartão é 12 parcelas de R$130,00, ou seja, R$1.560,00, tá? Mas você pode isentar a anuidade, tá bom? Então, inferior, gastos inferior ou igual a R$9.999,99, você vai pagar R$130,00 por mês. Gastos entre R$10.000 a R$19.999,99, você vai pagar R$65,00 por mês. Gastos maior ou igual a R$20.000, você tem a anuidade isenta 100%, tá bom? Ou ainda, se você investir R$100.000,00 em fundos de investimentos da Porto Bank, você isenta a anuidade do cartão também. Se você tem os dois cartões, Black e Infinity, existe a dupla oferta do cartão, onde você paga apenas uma anuidade, caso você gaste um pouco no Black, um pouco no Infinity, mantém uma anuidade só. E se você gastar R$20.000,00, isenta a anuidade dos dois cartões, logicamente, tá bom? Ou você tem R$100.000,00, não paga anuidade nem de um, nem do outro. O cartão da Porto ainda tem até três cartões adicionais, sem anuidade, valores vigentes a partir de 26 de junho de 2023. Ou seja, existe a dupla oferta, que você vai ter apenas uma anuidade do titular cartão, tá? Três cartões adicionais, inteiramente grátis. Vamos aos benefícios do cartão, veja na tela do vídeo. Porto Plus acumula até 3,5 pontos por dólar gasto no cartão de crédito da Porto Bank. Visa Infinity, você pode consultar as regras. Sala VIP, acesso gratuito e limitado para você e dois acompanhantes. A sala VIP BRB Coworking, Congonhas. E dez acessos gratuitos por ano a mais de duas mil salas VIP nos principais aeroportos. Porto Tag, desconto em combustível, Shellbox. Desconto no Porto Alto ou Azul Seguro Alto. 5% de desconto nos demais seguros. Residencial, bike, celular, viagem, vida, equipamentos portáteis. Pré-venda e desconto exclusivo em shows e eventos. Porto faz 20% de desconto na contratação. Repara, 20% de desconto na assinatura também. Benefícios Visa Infinity, seguro médico e viagem, proteção de compra, garantia estendida, assistência nacional e internacional. São alguns dos benefícios que tem junto ao cartão Visa Infinity da Porto. Mantendo os dois cartões na dupla oferta, você teria então os benefícios do Mastercard Black e do Lounge Key e Dragon Pass. Ou seja, você tem aí um Visa Infinity, tá certo? Você tem o Mastercard Black. Não mudou nada para você. Não mudou nada. Por quê? Porque a Porto Visa Infinity tinha o Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. Eu duvido que você usava a Lounge Key com o Visa Infinity. Sabendo que o Mastercard Black tem Lounge Key. Mesmo que você tenha Lounge Key no Visa Infinity, você tem o Priority Pass. Então, muito melhor você usar esse cartão do que usar o Lounge Key. Quem tem o Visa Infinity da Porto tem o Priority Pass físico e tem o Dragon Pass. Então, você pode escolher entre usar o Priority ou o Dragon Pass. E quem tem o Mastercard Black usa o Lounge Key. Ou seja, você tem os três programas. Se você quiser dar três adicionais no Black e três adicionais no Visa, você pode. São seis. Então, teoricamente, a Porto continua com os três programas. Lounge Key no Lounge Key no Lounge Key, Lounge Key no Lounge Key, Visa Infinity, Dragon Pass e Priority Pass. Então, quem tem os dois tem todos os três programas. Ou seja, é uma sugestão de ter um cartão bom com benefício. A pontuação é até 3,5 pontos, mas vamos entender como funciona a pontuação do cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para você. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Essa mudança aconteceu a partir de 17 de julho de 2023 agora, tá bom? Então vamos lá. Até 9.999,99, a pontuação nacional é 2.0 a cada dólar gasto em compras nacionais, caso você tenha apenas uma bandeira de cartão. Compras internacionais, 3,5 pontos por dólar gasto em caso de apenas uma bandeira. Entre 10.000 a 19.999,99, compras nacionais, 2,2 pontos por dólar gasto em compras, caso você tenha apenas uma bandeira. A partir de 20.000 reais, compras nacionais, 3,5 pontos por dólar gasto em caso de duas bandeiras. Compras internacionais, 3,5 pontos por dólar gasto em caso de duas bandeiras. Ou seja, são três formas de calcular. 2, 2.2 e 3.5, tá? Bem, resumindo agora sobre o aporte seguro. Vale a pena esses cartões? Como vocês viram, é um cartão, um banco, que agora tem consigo os três programas. Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, limitado a 10 acessos ao total de programa global, no caso de Zinfinity. Que tem o Dragon Pass e tem o Priority Pass, que você só pode usar 10 acessos entre um e o outro. Já o Mastercard Black, 10 acessos, Lounge Key. Quem tem as duas bandeiras pode isentar o investimento, 100.000, ou por gastos a partir de 20.000 reais, 100%. Então, puxa as informações que o mercado tem. Então, o mercado trabalha dessa forma, o porto também trabalha. Então, você observa aqui que não é o melhor cartão do mercado. Não é o melhor, porque ele tem aí a variação de pontuação, 2, 2.2 e 3. No entanto, ele é um ótimo cartão para quem não tem programa de vialidade. Ou seja, se você tem um cartão que tem dois acessos, quatro acessos, esse tem 10. Se você tem as duas bandeiras, tem 20. Tem aí três adicionais cada. Lounge Key, no Mastercard, Dragon Pass, Priority Pass, no Visa. Todos os cartões adicionais recebem o Priority Pass. Então, se você pedir três adicionais da Visa, da Porto, vai receber três Priority Pass para os adicionais e mais titular. Portanto, é um bom cartão. Anuidade um pouquinho salgada, 1.560. Portanto, está dentro dos valores de anuidade de cartões supremo. Não tão bom quanto aqueles cartões que são ilimitados. Mas acaba sendo um cartão vantajoso para quem não tem. A Porto sempre foi sinônimo de ótimos cartões. E aí, veio essa pontuação de 3.5. Mas ainda tem os cálculos e regras. Portanto, está aí para você a Porto, Seguro, Bank, Visa, Infinity, Mastercard, Black, Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Sandro Motto, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, primo, um abraço. João Maria, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto